Na dor Por que muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São meus amigos Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia Beijo no coração das nossas ovelhinhas Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia Essa família linda, pão da vida né Nossas ovelhinhas de perto e à distância Um caminho repleto de paz De alegria Então vamos aí compartilhando desde já Compartilhe Faça a ordem de Jesus Porque Jesus está voltando, hein pastor É verdade Bom dia Verdade Amados, queridos de Deus Nós vamos falar hoje sobre atitudes A forma como nós agimos É muito importante isso A maneira como agimos e reagimos Revela as nossas atitudes Nossos atos Podem levar pessoas a alcançarem a Cristo Como também pode afastá-las do caminho da salvação Quais são os frutos dos seus atos? Dos nossos atos Ser cristão é refletir Jesus através das escolhas E das atitudes Isso vai muito além de ter a aparência espiritual de um crente A Bíblia diz que nós somos cartas vivas E nossas atitudes devem estar de acordo com o que falamos Com o que vivemos Por isso a importância da leitura bíblica Para nos guiar no caminho do Pai E semear a palavra por onde passar Ao crente Ele é sal da terra Ele é luz do mundo E como tal deve agir Jesus disse que não pode esconder a luz debaixo Nós estamos aqui iluminados por algumas luzes Aqui no estúdio Já pensou se essas luzes estivessem aqui debaixo Nós estaríamos no escuro Então o que a palavra quer dizer é isso Que nós devemos deixar Cristo Ser refletido através das nossas ações e atitudes Vamos ler alguns versículos para nossa meditação Vamos começar com Filipenses capítulo 4 versículos 8 e 9 Finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for boa fama Se houver algo de excelente Se houver algo de excelente Ou digam de louvor Pense nessas coisas Ponham em prática tudo que vocês aprenderam Receberam, ouviram e viram em mim E o Deus da paz E o Deus da paz estará com vocês Aleluia Precisa falar mais nada A própria palavra já explicou Que nós temos que passar para as pessoas Tudo que for bom Tudo que for louvável Olha o que o apóstolo Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo em Colossenses 3, 8, 9 e 10 Mas agora abandonem todas estas coisas Ira, indignação, maldade, maledicência E linguagem indecente no falar Não minta uns aos outros Visto que vocês já despiram do velho homem Com as suas práticas E se revestiram do novo Aleluia O qual está sendo renovado Em conhecimento A imagem do seu Criador Que palavra A palavra de Deus nos educa muito Buscar a semelhança do Senhor A palavra de Deus nos educa muito A palavra de Deus nos revela Quem Cristo é E como Ele quer Que a gente Haja Como deve ser as nossas atitudes Veja Filipenses 2, versículos 3, 4 e 5 Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem uns aos outros Superiores a vocês mesmos Cada um cuide Não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Jesus Glória a Deus Hoje a gente vê um mundo muito individualista Todo mundo querendo só para si As pessoas hoje têm dificuldade De elogiar outras pessoas É como se você É como se você elogiar alguém Prejudicasse você E na verdade Deus está dizendo Que você é abençoado A partir do momento Aleluia Que você reconhece o valor das outras pessoas Isso é bênção para a sua vida Olha Colossenses 3, 17 Tudo o que fizerem Seja em palavras Seja em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meu dele graças A Deus Pai Tudo o que fizerem Façam como para Deus A partir do momento que eu Ou você Qualquer um de nós Reconhece o valor de alguém Entende a fraqueza de alguém A Bíblia diz que O forte suporte o fraco Aleluia E naquele momento A gente reconhece Que aquela pessoa Pode estar passando Por um momento difícil Por isso agiu de uma maneira errada Tudo isso vai ajudar A gente com atitude de perdão Fazer aquela pessoa entender Que Cristo vive em nós Aleluia E que não foi a bondade nossa Que perdoou aquela pessoa Mas é a bondade de Cristo Que está em nós Olha o que disse Tiago Irmão de Jesus Em Tiago 4.10 Humilhe-se diante do Senhor E Ele o exaltará Humilhe-se diante de Deus E Ele é que vai te exaltar Não é nós que temos que nos exaltar Verdade A exaltação nunca deve ser do homem Você sabe que tem aqueles momentos Que as pessoas agem muito Amor pela ansiedade Estão ansiosos E começam a agir Motivados pela ansiedade E acabam ferindo um ou outro ali E a Bíblia diz que nós temos que lançar Esses momentos de ansiedade Nos braços de Jesus Veja 1 Pedro 5.7 Lance sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Deus tem cuidado de nós Então nós não podemos viver nessa ansiedade E muitas vezes essa ansiedade nos faz culpar outras pessoas Olha o que diz aqui Eclesiastes 11.4 Quem fica observando o vento não plantará E quem fica olhando para as nuvens não colherá Aquela pessoa que diz Ah, vai chover Eu não vou colher não Ou não vai chover eu não vou plantar Isso atrapalha Quando você tem atitudes de vitória Quando você parte para a luta Quando você parte para colocar em prática Aquilo que Deus tem colocado no seu coração As coisas vão fluir E uma das atitudes muito condenadas por Deus É a atitude de julgar as pessoas Deus, Ele não nos chamou Para sermos julgadores Juízes, não Por quê? Porque Ele chama a nossa justiça de trapo de imunice Ele nos chamou para sermos irmãos Irmãos é aquele que levanta São aqueles que abraçam São aqueles que entendem e perdoam Lucas capítulo 6, versículo 37 Palavra do Senhor Jesus Não julgue e vocês não serão julgados Não condene e não serão condenados Perdoe e serão perdoados Deus está condicionando o nosso perdão Ao nosso perdoar E Deus fala que Muitas vezes a pessoa quer se vir a Deus E se vir aos interesses do mundo Ou até mesmo do inimigo Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará o um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Não tem pessoas que fazem do dinheiro amor O seu Deus, seu Deus é o dinheiro Elas olham para o dinheiro como se o dinheiro fosse tudo Quando na verdade não é Veja Romanos capítulo 12, versículo 1 Portanto irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus Que se oferecem sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Esse recado aqui foi dado pelo apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Dizendo assim Rogo pelas misericórdias de Deus Que vocês ofereçam sacrifício vivo Santo Agradável a Deus Esse é o culto racional Qual é o sacrifício vivo? Somos nós É quando a gente diz Deus está aqui meu corpo Eu consagro a ti Ele é templo e morada do teu Santo Espírito Eu consagro a ti E porque esse corpo é consagrado ao Senhor Não vou colocar bebida nele Não vou colocar fumo nele Não vou colocar nenhuma droga dele Ele é consagrado ao Senhor A minha boca é para te louvar Para te adorar Tudo que eu fizer será consagrado ao Senhor E alguém pode dizer Sim, mas eu tenho pecados Aí Deus vem falar para nós aqui em 1 João 1,9 Escute Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Está aí Deus dizendo Eu te perdoo Você quer me servir? Você quer andar comigo? Você quer fazer a minha vontade? É essa a sua atitude? Pronto, você está perdoado Está aí Deus dizendo Veja aqui em Efésios 4,26 O que é que diz? Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol se ponha Você já viu aquela palavra de Jesus Dizendo ame ao próximo Como a si mesmo? Aleluia Não foi só na época de Jesus Não, lá em Levítico 19,18 Veja o que estava escrito Não procurem vingança Nem guarde rancor contra alguém Do seu povo Mas ame cada um O seu próximo como a si mesmo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Deus estava dizendo Sou eu que estou dizendo para vocês Ame o seu próximo como a si mesmo Essa palavra de Deus É uma palavra muito forte Olha o que fala Tiago Capítulo 1, versículo 19 Se nós seguirmos isso aqui Vamos evitar muitos problemas na vida A gente costuma ouvir E já rebater imediatamente E pulsionado Muitas vezes pela ira Pelo ódio Pela amargura Pela indignação E pulsionado por sentimentos Que Deus reprova Veja aqui Efésios 4, 31 e 32 Livre-se de toda amargura Indignação e ira Gritaria e calúnia Bem como de toda maldade Seja bondoso E compassivo uns com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus os perdoou Em Cristo Aleluia É isso aí meus irmãos A palavra de Deus Ela nos instrui Aleluia Ela nos ensina Ela nos dê A direção de Deus Para nossas vidas Às vezes não falamos assim Olha Eu não quero mais negócio com fulano Ele me magoou Ele me feriu Eu não quero mais negócio com fulano E um dia Pedro Encontrou-se com Jesus E foi perguntar a Jesus Quantas vezes ele deveria perdoar E como Pedro estava Foi criado ouvindo a lei mosaica Olho por olho Dente por dente Ele quis até Mostrar para Jesus Que seu coração já estava muito bonzinho E olha o que ele falou Mateus 18, 21 e 22 Então Pedro aproximou-se de Jesus E perguntou Senhor Quantas vezes deverei Perdoar o meu irmão Quando ele pecar contra mim Até sete vezes Jesus respondeu Eu digo a você Não até sete Mas até setenta vezes Aleluia Aí você vai para a primeira Coríntios Treze Quatro e cinco Olha o que Deus fala O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor Meu Deus Aleluia Quando eu vejo a palavra de Deus Eu digo Pai Quanto nós temos que aprender É verdade Vamos orar Em nome de Jesus Quanto nós temos que aprender Meu Deus E nós vamos começar orando Dizendo assim Pai Aleluia Reconhecemos as nossas fraquezas Reconhecemos O quanto somos pequeninos Diante do teu grande Maravilhoso amor Deus A nossa esperança É que caminhando com o Senhor E sabendo que um dia O Senhor vem nos buscar E a tua santa palavra Diz que nós vamos ser aperfeiçoados No aperfeiçoamento final E em corpos de glória Subiremos aos céus Para as bodas Para as bodas do Cordeiro de Deus Seremos como crianças Já que o Senhor Jesus diz Que aquele que se não fizer Como uma criança Aleluia Não pode herdar o reino dos céus Ah Deus 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 Nós temos tanto que aprender Pai Tanto, tanto E pedimos Deus A tua misericórdia Pedimos Pai, em nome de Jesus Que o Senhor nos ensine Pai Nos ensine a caminhar na tua presença Nos ensine a aprender os teus propósitos Nos ensine Pai A ter atitudes de crente de verdade Aleluia Nos ensine Pai Nos transformando a cada dia Nos aperfeiçoando a cada dia Trabalhando Deus Em nosso coração Lapidando o nosso ser Deus, nós queremos dizer Nesta oração Que arranque pedaços Mas nos aperfeiçoe Pai Não importa se vai doer Mas nós queremos ser aperfeiçoados Queremos ser cristãos de verdade Pai Entender o teu amor E praticá-lo Não queremos apenas Ler a Bíblia Mas queremos vivê-la Deus Portanto, faz o teu milagre em nós Que nos mude Nos modifique Nos aperfeiçoe Deus a cada dia Porque nós precisamos disso Nos faz como crianças Nos dá a inocência da criança Deus E a percepção de que Há um reino nos esperando Há uma nova Jerusalém Nos esperando Deus Abençoa todas as pessoas Que estão conosco Nesta obra Abençoa Deus Os dizimistas Ofertantes Que mantêm a tua obra Os que têm votos E propósitos com ela Os que têm amor Por esta obra Por saber que esta obra Nasceu no teu coração Deus E que ela tem um objetivo Sim Levar a maior quantidade Possível de pessoas Para os teus pés Sim Para viver os teus milagres E as tuas maravilhas Sim Abençoa nossos pastores Obreiros Obreiras Nossas moderadores Moderadoras Abençoa cada um Deus Que faz parte Da tua obra Sim Que te serve com amor Abençoa Senhor O almoço Dos moradores de rua Abençoa as irmãs Que trabalham ali na cozinha Cada um que vai para ali Ajudar a tua obra Recompensa todos Meu Pai De uma maneira tremenda Poderosa E que tudo Deus Seja para a glória Do teu santo e maravilhoso nome Abençoa todos Que nos ajudam É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 papai Amém papai Glória a Deus Nosso coraçãozinho amor Cheio do amor de Cristo Por você Beijo no coração Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Dá o seu like Compartilhe Muito obrigado Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso Um beijo carinhoso